Sejam todos bem-vindos aqui no canal, trazendo informações sobre o meio político. Você vai saber o verdadeiro motivo da dívida em que Minas Gerais se encontra. Muitos estão caindo em cima de Romeu Zema. Agora a Advocacia Geral da União se manifestou a favor da prorrogação do prazo da dívida de Minas Gerais. Então vou trazer aqui toda a verdade sobre esta dívida bilionária de Minas Gerais que sim, veio com as palavras de Fernando Haddad, mas na realidade o povo mineiro já sabe de onde vêm essas dívidas. Romeu Zema já se manifesta e agora você vai entender em primeira mão esta informação, mas antes deixe aí o seu like, deixe o seu comentário ao decorrer da notícia, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Meus amigos, a dívida de 165,5 bilhões de Minas Gerais com o governo federal não foi gerada apenas pelo atual governador Romeu Zema, que assumiu a gestão do estado em 2019 e que foi reeleito em primeiro turno no ano passado. Sim, ele é um ótimo governador, tem feito um trabalho excelente em Minas Gerais, mas tem coisas que infelizmente não tem como tapar com a peneira, né? Grande parte disso se refere a um passivo deixado pelos antecessores dele por conta de empréstimos adquiridos entre os anos de 2008 e 2013 e uma capitalização junto à União em 1990, segundo os secretários. Se você buscar esses anos aí, vai saber quem estava à frente lá do governo de Minas Gerais, vai saber quem era o presidente da República na época. Nos debates públicos onde Romeu Zema participou, ele já havia dito que ele adquiriu dívidas imensas aí de governos anteriores. A todos esses empréstimos somaram 6,1 bilhões de dólares, que foram sendo corrigidos ao longo dos anos com a variação cambial e juros cobrados. Parte deste dinheiro se refere ainda a contratos assinados em 1990, quando o estado teve de tomar dinheiro para assumir as dívidas deixadas pela extinção ou privatização dos bancos estatais Minas Caixa, Bende e Credireal, e que levaram a um refinanciamento com a União em 1998. Voltando aqui à informação, parte deste dinheiro se refere ainda a contratos assinados em 1990, como eu disse para vocês. Este montante se tornou uma bola de neve que chegou à disputa política atual, e isolou o Romeu Zema da aliança firmada entre o governo do presidente atual e o atual presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. O governo atual, o presidente atual, através do ministro Fernando Haddad da Fazenda, se aliou ao Pacheco na proposta de encontrar uma solução para a crise financeira que enfraquece Zema e fortaleça o senador para a disputa e sucessão do Palácio Tiradentes em 2026. Entende por que o Rodrigo Pacheco está tão empenhado em resolver esse problema das dívidas? A estratégia também enfraqueceria Zema como uma nova força da direita junto, ou apenas a pouca distância, de Tarcísio de Freitas. O governador do estado mais rico do Brasil, São Paulo, é apontado como sucessor natural à presidência da República em 2026, e se for mantida a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E vale ressaltar aqui, se você pesquisar, o Romeu Zema tem sido, sim, um ótimo governador. Mas, infelizmente, ele, quando foi eleito governador, lá em 2018, ele adquiriu, ele teve como herança uma dívida imensa, e isso ele nunca negou. Ele tenta, de todas as formas, fazer com que Minas Gerais caminhe para frente. Só que, infelizmente, isto vem de anos. Esse problema não vem agora, de 2019 a 2023. Esse problema vem desde 1990. O governo Romeu Zema justifica a dívida milionária deixada pelos seus antecessores a indicadores econômicos, usados para formular o potencial de juros utilizados. Haddad chegou a dizer que ele é responsável por 60 bilhões do total devido. Haddad, que moral você tem para dizer alguma coisa sobre Romeu Zema? Quem disse que iria fechar o ano de 2024 em déficit zero? E pelo que nós estamos ouvindo nas informações, essa promessa de campanha do seu patrão não será cumprida, como muitas outras delas. Então, moral nenhuma você tem de falar do nosso governador Romeu Zema, que é decente, ao contrário de muitos. Desde 1990, quando o Estado teve de tomar dinheiro da União para sanear as contas dos bancos estatais, passaram pelo governo local políticos como Newton Cardoso, que fez a primeira transição, Hélio Garcia, do PTB, e também o MDBista Itamar Franco, os tucanos Aécio Neves e Antônio Anastasia. Hoje, o PSD, mesmo partido de Pacheco, e, até a eleição de Zema, o petista Fernando Pimentel. Zema afirmou, categoricamente, durante as duas eleições, em que foi eleito que o Estado já estava quebrado, quando foi deixado por Pimentel. O Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado afirmou que o índice de correção usado no período dos empréstimos, o índice geral de preços disponibilidade interna, foi o fator determinante para se criar o ovo da serpente. Em 2017, o indicador foi substituído pelo índice de preços ao consumidor amplo, que é considerado pela União como a inflação oficial do país. Levantamento feito pela Gazeta do Povo aponta que a variação do IGP entre 2008 e 2017 teve uma alta de 58,82% no período. Já o IPCA, desde então, acumula 31,7%. O que é o IPCA? O IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor. E o IGP é o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna. O governo mineiro disse que a evolução média da dívida após a mudança do indicador foi de 9% nos últimos cinco anos, com um crescimento de 36% no período. A variação para cima de inflação se refere a outros encargos embutidos, mas que ajudou a diminuir o passivo em 9,5 milhões. O refinançamento, em 2022, das parcelas não pagas por liminares da Justiça, no valor de 41 bilhões de reais, também garantiu uma arrecadação de mais de 6 bilhões de reais nos encargos da inadimplência. Como a intenção é fortalecer Pacheco para a sucessão ao Palácio Tiradentes, em 2026, o meu voto ele não terá. Já adianto aqui. Ele apresentou à Haddad, nesta semana, uma proposta para solucionar a dívida mineira. Se em 2018, Romeu Zema, ele conseguiu uma liminária que adiou o pagamento da dívida até o fim deste ano, por que? Se ele acabava, na verdade foi em 2019, por que seria que ele acabava de assumir a presidência e já fez esse pedido? Porque foi deixada pelos partidos tucanos e também do PT, dívidas, na qual Romeu Zema, infelizmente, ele foi aí, ele herdou tudo isso. E agora querem jogar nas costas dele essas dívidas? Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Você assistiu Brasil Acima de Tudo? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias. Todos os dias!